Neste vídeo, você verá imagens da enorme quantidade de gelo que caiu na região de Curitiba no Paraná esta semana, e que deixou muitos prejuízos para a população. Seja bem-vindo ao canal, Clima Extremo. Um temporal com granizo atingiu Curitiba e região na manhã desta segunda-feira. Ruas, estacionamentos e telhados da região ficaram cobertos por pedras de gelo. Em Campo Largo, na região metropolitana, mais de 200 pessoas procuraram a defesa civil e a prefeitura pedindo lonas para cobrir telhados na cidade. Segundo o Serviço de Meteorologia, a chuva de granizo se formou por causa de uma área de baixa pressão que gerou instabilidade atmosférica. Fique agora com as imagens deste temporal de granizo que deixou Curitiba coberta de pedras de gelo. Então, fica ligado, e não percam as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos, dos efeitos das mudanças climáticas pelo mundo. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Ou isso sempre aconteceu? Comente o que achou, sua opinião é muito importante para nós. O que você acha que está acontecendo com o clima? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL